Quer viver a minha vida, faz sim e sem esforço Se eu quiser ela deixa eu por um rosto Não só é uma droga, gera peça de um boi Todo mundo quer andar com o cudeu no pescoço Cuidado pra não se secar, não ficar carando Não é de te ajudar, tudo quer ser isso, sei lá Mas não tem lugar no sol O que foi pra tabular, vem, vem balançar, enganação Só me botar, tá uma no fim da canção Show que tem monte da pontinha, ela rebolou o cordão Não fez sentido, mas que bela visão O que não sabe tem que ser pro coração, são Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje não só fuma verde no carrão, yeah Deixa eu pegar o meu dinheiro aqui Tô traçando, nunca posso de vir em fim Yeah! Quando eu sou o tempo, eu venci E a Maria desses traves são os meninos Hey! Doê, doê, do caralho E não é doê, que tá fora do baralho Chama a televisão, é quem quer ficar do exato E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não acho mais ou menos, tá vendo que ela tem que ser pro coração Tá com nós, fode pra casa do caralho Que tá com nós, fode pra casa do caralho Metro e dando comando, chegando pra acabar pros teus foros A galera de recar na palada, no bar, no bar Vai ter uma palada, no meu correio são na seção Bota fé agora, cardbuk, muito funk Não vai atingir no pacinho, não dá Na deinta chama, pro litério, que eu não vou parar O tema zero é cinco, tá te conectado Vamos jantar, se rebaixar, tu te enrola Na beira a barba, os que passavam tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos, praqueles que nunca vacinaram na missão Ontem era vazão, hoje não é pra tomar beijo de atenção Tô traçando-nos a bolsa de quem vive, yeah E a Maria desses trapeçam os mini-me, hey Tu é, tu é do caralho, que não é tu é, tá fora da barata Chama-me, sabe quem quer ficar trezado? E quem não tá com nó, pode ir pra casa do caralho Faz o que não tem, para dessa aí, faz o que não tem Faz o que não tem, essa pra que tá querendo, yeah Faz o que não tem, e for um bag pra mim, faz o que não Faz o que não tem, peço mais um ano, se eu não pedi Faz o que não tem, diretamente, fizeram você Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem O médico ouve, faz o que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Faz o que não tem, me mandando pra ser, que não tem Obrigado.